Hoje é um encontro de rotina e eu não tô pronto Mas não dá nada, o que eu sei é ser ator Já tinha antecipado tudo nos meus sonhos Preparando a nossa noite de amor Já comprei aquele vinho que cê gosta E aquele filme que cê não cansa de ver E a minha cama agora tá cheia de rosas Pra espalhar vendo sua cara de prazer Você me usa e as duas vai embora Foi o bastardo e o meu corpo te satisfez Na minha cabeça passa sempre a mesma história Imaginando o dia que cê vai ficar até as três Me pede pra dormir Cê prefere o outro dia porque eu sempre estou aqui Esse doce dilema com gostinho de fel Hoje eu sei que é possível o inferno beijar o céu Como de praxe você chega atrasada Quinze minutos já faz parte do teu show Depois do charme você já tá preparada Só que hoje cê vai me escutar por favor Sei que o combinado não era paixão Mas descuidei e não posso voltar atrás O coração ultrapassou o meu tesão Sem dar me quero ser agora tanto faz Você me usa e as duas vai embora Foi o bastardo e o meu corpo te satisfez Na minha cabeça passa sempre a mesma história Imaginando o dia que cê vai ficar até as três Me pede pra dormir Cê prefere o outro dia porque eu sempre estou aqui Esse doce dilema com gostinho de fel Hoje eu sei que é possível o inferno beijar o céu 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 O inferno beijar o céu